Seu Gervásio, se o doutor José aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio. Micarla, minha amiga, é uma alegria recebê-la aqui no Horário Nobre, poder conversar com você, registrar essa sua vida intensa. Meu amigo Marcelo, eu é que digo, além de alegria, é uma honra imensa. Você sabe da minha admiração por você. Você, inegavelmente, é um dos maiores homens. Eu não falo só de advogado ou jurista, mas você é um dos maiores homens de bem dessa nação. Micarla, vamos começar. Eu queria dizer que a Micarla Araújo de Souza vai nos contar sobre o seu nome, de onde vem, mas é uma extraordinária comunicadora, jornalista, empresária, os pais, proprietários de uma rede de comunicação, TV, rádio, produtora. Eu queria iniciar perguntando a você. Conte-nos sobre a sua família, aonde você nasceu, quem foram seus avós, seus pais, seus parentes todos. Conte-nos um pouco de onde vem a Micarla. Micarla é uma mistura do nome da minha mãe, Miriam, com o meu pai, Carlos Alberto. E o mais interessante é que isso eu só fui saber há poucos anos, mesmo depois da morte do meu pai. Meu pai faleceu muito jovem, aos 51 anos. E na época eu tinha 28 anos só. Mas eu só fui saber, depois da morte do meu pai, através de cartas que ele deixou pra mim. E cartas que ele escreveu antes de eu nascer. E que ele pedia pra minha mãe pra guardar e só me entregar as cartas depois da sua morte. Depois que ele não estivesse mais aqui. Porque ele tinha certeza de que ele iria antes da minha mãe. E foi muito interessante, porque nas cartas não existia ultrassonografia na época. Mas eu, meu pai, ele resolveu fazer com que o meu nome fosse a síntese. O que quer dizer Micarla? Fruto do amor de Miriam e Carlos. Então o significado do meu nome é fruto do amor de Miriam e Carlos. Inclusive por causa do meu nome. E meu pai, como eu disse, não tinha ultrassonografia na época. E ele escreveu uma carta. Ele não, ele tinha certeza que ia ser Micarla. E ele escreveu uma carta dizendo, Micarla, você está chegando pra mudar a minha vida. Você está chegando pra me trazer uma felicidade que eu ainda não encontrei. Você está chegando pra ser a minha cúmplice, parceira. Você está chegando pra ser meu complemento. Então eu acho que eu já cheguei com a responsabilidade muito grande. Mas por causa do meu nome, foi a última surra, inclusive, que o meu pai tomou. Porque a minha avó paterna, a vovó Genimar, quando ele chegou em casa dizendo, Mãe, eu já descobri, eu já vi o nome da minha filha com Miriam. E minha avó falou pra ele, o que é? Você já está pensando em fazer uns negocinhos com Miriam antes de casar? Aí tomou-lhe uma surra por causa do meu nome. Mas eu tive uma infância, assim, eu tive uma infância muito, vamos assim dizer, normal para os padrões, meu pai era radialista, ele apresentava um programa das 10 às 2 da noite, as 2 da madrugada, das 10 da noite às 2 da madrugada, quando eu nasci. Como o dinheiro que ele ganhava como apresentador, como locutor, só dava pra comprar 5 latas de leite pra mim. E eu já nasci com intolerância à lactose e o leite era muito caro, eles optaram por ir morar na casa dos meus avós maternos. Então, assim que eu nasci, rápido, a gente já foi morar na casa dos meus avós maternos e eu fui criada junto com muita gente. Eram todos os meus tios, era o meu avô que era fazendeiro e eram as pessoas que vinham da fazenda, os funcionários da fazenda, muita gente. Então, eu cresci desse jeito. Aos 7 anos de idade, meu pai foi eleito deputado e eu fui morar em Brasília. E aí eu saí daquela infância de bairro... Mas vocês moravam em Natal? Em Natal. Em Natal. Morávamos no Barro Vermelho, meu avô tinha uma vacaria no lugar de criar vaca dentro do bairro, hoje é um bairro totalmente coberto, urbanizado, coberto de casas, de edifícios, mas ele tinha uma vacaria lá e eu fui criada tomando leite de vaca, subindo, mesmo sem poder, em Goiabeira, mesmo sem poder, naqueles pés de um bucajá, mas eu tive uma infância muito solta. E quem funda esse conglomerado? De que lado da família? Assim, você fala da comunicação? Meu pai, não, foi meu pai, meu pai era locutor de rádio, começou como locutor de rádio, depois acendeu pro horário nobre, olha o horário nobre do rádio, e depois do horário nobre do rádio, tem até uma história interessante do meu pai, meu pai era muito, era uma pessoa que sempre buscava novidades, ele sempre era muito ousado, e aí passaram ele da madrugada, ele tinha um programa que chamava Bar da Noite, e esse programa da madrugada ele fingia que era um bar, então o sonoplasta fazia barulho de copos batendo, de, olha, chama ali o garçom, fulano tá na mesa tal, cicrano tá na mesa tal, e esse programa virou um sucesso imenso. E por causa disso a rádio resolveu migrar aquele rapaz jovem de 20 anos de idade pra fazer o principal programa aí pro horário nobre, que era Programa Show Carlos Alberto. E o Programa Show Carlos Alberto, o papai falou, eu não vou entrar de qualquer jeito, ele tinha 22 anos na época, eu não vou entrar de qualquer jeito. O que que ele fez? Pegou um ônibus aqui em Natal, pegou todas as economias dele, pegou um ônibus, porque na época ele era, além de ser locutor, ele também era, ele vendia, a mamãe fazia, costurava roupa, e ele ia pro interior pras feiras no final de semana, botava ali as roupas ali na feira, no chão, e o povo comprava, e ali ele fazia o dinheiro a mais dele, ele também tinha uma banda de rock chamada The Jetsons, tanto é que minha mãe entrou pra ser, entrou lá pro, na hora da entrada dela como noiva, ao som de Ave Maria de Gounod na guitarra. Imagina aí, se não era ousadia. E ele era, ele era também o empresário dessa banda The Jetsons, então ele tinha sempre, ele sempre se virava, e nisso ele resolveu ir pro Rio pra escutar Silvio Santos, escutar Haroldo de Andrade, escutar todos os grandes da época, levou um gravador imenso e chegava lá nos estúdios e se apresentava, dizia que era Carlos Alberto, de uma rádio de Natal, estava ali, e é interessante a vida como é, aí ele gravava os programas dentro do estúdio, e foi aí que ele fez, começou a amizade com Silvio Santos, porque Silvio viu aquele mocinho, magrelinho, mirrado ali, gravando, e foi um dia, e foi dois dias, e três dias, então assim, depois papai voltou, papai voltou pra Natal, e já colocou o programa Show Carlos Alberto com base nos programas de sucesso do Rio de Janeiro na época, e foi realmente assim, um sucesso avassalador, aí veio a TV Ponta Negra pra gente, em seguida da TV Ponta Negra, ele comprou a 95, a 95 FM, e foi isso, eu aos sete anos eu fui pra Brasília, então papai ganhou como deputado federal mais votado do estado, e a gente foi morar em Brasília, e pra mim, como eu tava te falando, pra quem morava em casa de avô, subia em árvore, né, passava o dia na rua, né, botavam aquelas calcinhas, aquelas calcinhas toda rendadinha, né, passava o dia andando nas ruas, todo mundo conhecia, a neta de Avelino, a neta de Avelino, ali nas ruas do bairro onde ele tinha a vacaria, de repente, vamos pra Brasília, eita, e agora? Vamos pra Brasília pra apartamento de deputado, e aquelas meninas tudo arrumadinha, tudo com os vestidinhos, e eu queria continuar descendo com a minha calcinha, né, ali, daquele jeito, e foi o primeiro choque cultural que eu tive, e aí eu comecei a estudar, e o pessoal na própria Câmara dos Deputados indicou pra eu estudar num colégio chamado Sacré-Cœur de Marie, do lado da escola militar, e ali eu fiz todo o meu primário, fiz todo o meu ginásio no Sacré-Cœur, e daí saí de lá, fui pro Marista, Maristão, fui morar no Maristão, meu pai já era senador nessa época, nós morávamos na 309 Sul, e ali a gente... O senador mais jovem. E meu pai era o senador mais jovem do Brasil, né, e ali, naquele momento, né, a gente, como eu disse pra você, eu estudei em Brasília até o meu terceiro ano, voltei pra Natal já pra fazer o vestibular, porque na época, né, o vestibular era unificado, então eu tinha que... Ou eu faria no UNB, ou eu faria em Natal, mas eu me lembro que antes de eu vir pra Natal, foi a época do Direta Já, e meu pai, naquela época, o meu pai estava como, na época, líder do governo Figueiredo, e eu lembro claramente, assim, daquela época, e eu era totalmente contrária, totalmente contrária, eu tinha muito embate com meu pai, só que eu tinha 15 anos na época, Então, muitas vezes, eu pulei o muro da escola, do Marista, e ia com o pessoal para o Direta Já. Até que um dia... Essa história é engraçada. Até que um dia, eu, na minha rebeldia, né, adolescente, juvenil, eu, um belo dia, eu tô lá, e aí chegam os cavalos do Newton Cruz, do general. Marcelo, o que era aquilo? Olha, eu digo uma coisa pra você, a altura das pernas dos cavalos eram maiores do que eu, eu em pé, e aí foi aquela confusão, e eu lembro, assim, era um chicote, eles davam chicotada no povo, e eu fiquei assustada no meio daquela coisa toda, eu sei que ia sair rolando todo mundo. O pessoal do Newton Cruz dava chicotada na filha do líder do governo Figueiredo. É isso que você tá contando pra gente? Meu Deus do céu! Exato! Ele podia imaginar que qualquer pessoa estivesse ali, menos na filha do senador Carlos Alberto. Mas eu tava, porque eu era, eu era muito, eu era muito indignada com essa coisa da repressão, eu era, coisa de também, tem aquela rebeldia, né, juvenil, normal. E é interessante, porque o meu pai sempre foi um homem de rompimentos, ele sempre foi um homem, assim, ele sempre foi muito pela justiça social, e eu não conseguia entender ali, no meio daquele contexto, como que ele poderia. Então, as minhas confusões, vamos assim dizer, filosóficas com ele, eram sempre nesse sentido. E aí, nesse dia, eu caí, eu rolei, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu voltei pra casa toda suja, da lama ali da frente da Praça dos Três Poderes. E quando eu cheguei em casa, a moça que trabalhava lá em casa, a nossa funcionária, ligou imediatamente pro meu pai, ela não ligou nem pra minha mãe, ela ligou imediatamente pro meu pai e falou, Senador, Micarla estava naquela arruaça, lá na praça. É bom o senhor vir aqui e dar um jeito nela. Então, você tinha uma pessoa que trabalhava na sua casa, que era informante do governo militar, é isso? Informante do governo militar. Não é possível. Nunca pensei nisso na minha vida, Marcelo. Pois não é que era. Eu sei que meu pai veio e falou, eu vou te mandar pra Natal. Não tem condição, você não pode ficar aqui, minha filha, você já pensou. Se você é presa e se sabem lá, vão puxar a ficha. Sabem que você é minha filha, você já pensou a confusão que vai ser? Vai sair em tudo que é imprensa, filha do líder de Figueiredo, envolvida. Então, aí eu fui... Volta pra Natal. Gente, o mente, ele falou, tá na hora de você fazer vestibular em Natal, é melhor, vai pra Natal. E eu vim pra fazer vestibular em Natal. E qual não foi a surpresa? Quando eu vim, eu não tinha nenhum vínculo mais. Quer dizer, os meus amigos, eu tinha ficado aqui só até os sete anos, então não tinha feito amizade de colégio. Aquela coisa mais... E você voltou com 17? Foi isso? Eu voltei ainda com 16. Eu voltei no finalzinho dos 16 pra fazer o vestibular. Passei em primeiro lugar aqui no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Qual curso? De jornalismo, comunicação social. E assim, a minha nota, eu me lembro do meu avô. Esse meu avô que eu falei que eu vivi na casa dele até os sete anos. E eu lembro que ele falou pra mim assim, ele foi entrando, né? Aquela felicidade, eu feliz... Quer dizer, eu mais ou menos feliz, porque naquele momento tinha caído por terra a minha possibilidade de botar a mochila nas costas e morar na Austrália, na Nova Zelândia, né? E eu queria um lugar bem longe pra não ter possibilidade de eu voltar. E aí, quando eu tô... E aí eu passo em primeiro lugar, Marcelo. Vê se tem condição de um negócio desse. Quer dizer, não tinha mais como. Tinha que ficar. E aí meu avô materno, o vovô Avelino, entra, né? Aquela festa. Minha mãe fez aquela festa. Chamou banda. E era comida. E aquela coisa toda. E o pessoal entrando, meu avô entra e fala... Ô, minha filha. Me diga uma coisa, minha neta. Você, essa nota que você tirou nesse vestibular, você podia ter passado pra... Você podia ser advogada? Eu disse, podia, avô. Eu passei, eu tinha nota pra ter passado em direito. Me diga só mais uma coisa. Você podia ter passado pra medicina e ser doutora? Eu disse, podia, avô. A nota que eu tirei, eu podia ter passado em medicina, sim. Porque eu fechei várias provas. Várias provas eu fiz 100%. E aí ele disse, minha neta. Como é que você... Você, minha filha, podendo ser advogada, podendo ser doutora, vai ser jornalista. Olha, eu não entendo mais é nada. E entrou brabo na festa. Entrou muito brabo. E aí depois, com o passar do tempo, né? Eu brincava muito. Eu dizia, né? Principalmente quando tinha aquelas coisas de salário. E o jornalista dizia, meu Deus, por que eu não escutei meu avôzinho? Em 1987, meu pai, com a concessão nas mãos da TV, resolve colocar o SBT no Rio Grande do Norte como a primeira emissora. Aqui saiu o Globo do ar. Aqui saiu o Recórdão, na época era Manchete. Saíram todas porque entrou uma televisão. Porque antes vinha de Recife as imagens. Então, meu pai, por gratidão a Silvio, por tudo que ele sempre... Por ele ter sido o mestre dele, colocou... E na época o SBT era quarto colocado. Eu lembro que meu pai falava, ó, eles vão contratar Boris Casoy, eles vão contratar Jô Soares, tem a Hebe que vai... Mas não existia nada disso. E meu pai, de uma forma muito ousada, colocou o SBT. Então, eu entrei na faculdade em fevereiro. Em março, a TV Ponta Negra estreia. Em abril, eu faço 17 anos. Só que era assim, era do tipo... Meu pai, só pra você ter uma noção, os primeiros funcionários da TV, como não tinha escola, o jornalismo, era jornalismo impresso. Habilitação pra jornalismo impresso. Não existia. Então, vai pegar quem pra trabalhar? Aí, meu pai trouxe os primos dele lá de Angicos, do sertão. Um era capataz, o outro era quem tirava leite, o outro... Ah, você agora vai aprender a ser cinegrafista. Oh, você agora vai aprender a operar o VT. Então, foi bem assim. E aí, assim, minha filha, você faz jornalismo? É você. Mas, no fundo, sabe qual eram os meus planos? Os meus planos não eram nenhum desses, não. Os meus planos eram o quê? Eu quero ser diplomata, eu vou cursar Rio Branco. Então, na época, você só precisava, pra cursar Rio Branco, não precisava fazer relações internacionais. Você fazia um curso e ia pra lá e fazia o... No caso, passava ali pelo curso, pelo teste, né? Fala Rio Branco. Isso. Aí, entrava no Instituto Rio Branco e ia fazer carreira diplomática. Olha as coisas de Deus como são perfeitas. Eu, depois, vou ser prefeita, né? Vou pra política e, de alguma forma, é um tipo de diplomacia. Você está numa diplomacia. E eu, hoje, sou missionária, que também é outro tipo de diplomacia. Então, eu não saí do que eu sonhava. Do caminho que você gostava. Mas, foi isso. Eu voltei pra Natal, comecei a trabalhar... Passei no vestibular, em primeiro lugar. Comecei a trabalhar na TV, só que tinha uma coisa, né? Aí, meu pai começou a contratar todos os meus... Todas as pessoas da faculdade que estavam entrando, né? Na época, na minha turma, contratou bastante gente. Mas, aí, acabava acontecendo o quê? Os meus horários, Marcelo. Porque o meu pai, ele me colocava pra trabalhar das 10 da noite às 3 da manhã, sabendo que, no outro dia, eu tinha faculdade às 7 da manhã. Eu achava aquilo um absurdo. Um absurdo. Ô, pai, por que só eu vou pra esse horário? Por que só eu que tenho que ficar fazendo plantão da madrugada? Aí, ele olhou com aquela cara dele, né? Sempre, assim, apaixonado. Sempre aquele cúmplice, né? Ele olhou e disse, minha filha, um dia você vai me agradecer por isso. Sabe por quê? Porque nenhum dos que trabalham aqui são donos. E você é. E um dia você vai entender a importância da pessoa que vai ficar de madrugada preparando o primeiro jornal aí ao ar. Um dia você vai entender a importância de alguém que passa a madrugada já pensando no primeiro produto que a gente vai colocar no ar. E eu preciso que você entenda disso, porque um dia você ainda vai tomar conta de toda essa empresa, de tudo que a gente tem. Mas daí, no ano de 1994, eu resolvi que eu precisava fazer um mestrado, precisava fazer uma especialização. E eu soube que a embaixada, que o governo britânico, estava oferecendo bolsas para várias profissões, e dentre elas a de jornalismo, comunicação, para poder pagar, o governo britânico estava pagando bolsas de estudos em universidades maravilhosas, em Oxford, em Cambridge e em várias outras, para que a pessoa pudesse ir, receber a bolsa, receber mais mil libras de ajuda a mês, passagem de ida de volta, hospedagem na própria universidade. E aí eu falei, pronto, é o que eu quero. Só que foi na época da campanha do meu pai. E ele tinha passado quatro anos sem mandato, de 90 a 94 ele estava sem mandato, ele tinha perdido a eleição. Ele se candidatou para a reeleição ao Senado? Ao Senado em 90. E aí eles fizeram uma impugnação dele por causa de um erro em uma das atas dos partidos aliados. E por causa desse, um dos partidos aliados não tinha colocado o nome dele, ele perdeu aqui de 7 a 0 no Tribunal Regional Eleitoral em Natal, e teve que recorrer a Brasília e só teve 27 dias de campanha. Enfim, meu pai perdeu a eleição, ele com 27 dias de campanha, para ter que rodar o estado inteiro, ele perdeu por menos de 10 mil votos a eleição para o Senado. Então foi uma coisa assim, muito, porque lá em Brasília ele ganhou de 7 a 0 no TSE. Quem ganhou nessa eleição? Quem ganhou foi Garibaldi, Alves. Então, enfim, Alves, aqui tem essa dicotomia, Alves e Maia. Pelo menos tinha até então. Nós vamos falar sobre isso. E aí eu resolvi fazer esse concurso, e eu saí aqui de Natal, na época o aeroporto era na cidade, hoje é em São Gonçalo do Amarante, mas na época era na cidade, e eu fui, eu pegava o avião, eu dizia que eu ia encontrar uma amiga, ia fazer qualquer coisa, pegava, fazia o teste e voltava. E nessa brincadeira eu passei entre os primeiros colocados, do Brasil, também do Nordeste, eu passei muito bem, e aí fiquei esperando. Pra essa bolsa, pra essa bolsa britânica. Pra essa bolsa passar 4 anos fazendo mestrado na Inglaterra. E aí, quando fiquei esperando o meu pai, que é aquela loucura toda, né? E quando terminou, no dia da vitória, no dia da vitória, aquela alegria dele, ele falou, minha filha, vem cá, minha filha, eu preciso parar, porque eu preciso conversar com você. E ele, naquele auge dele, ele disse assim pra mim, minha filha, mais do que nunca eu preciso de você. Eu preciso que você assuma todas as empresas. Eu sei que você é muito nova, talvez você não se sinta preparada, mas eu te dou liberdade poética pra você errar durante 6 meses. Eu vou estar aqui todo final de semana, eu vou estar aqui vendo com você. E eu fui ficando assim, olhando pra ele, sem acreditar no que ele tava me dizendo. Eu falei, Senhor da Glória, ai meu Deus do céu, como é que vai ser, né? O que que eu faço? O meu sonho de passar 4 anos em Londres, e enfim, né? Com tudo ali já preparado. E ele era candidato a? A deputado federal. Deputado federal. E ele foi o mais votado do Estado, 4 anos depois. Foi linda a vitória dele. E aí, eu não tinha coragem, Marcelo, dizer pra ele. Eu sei que eu liguei, isso foi num domingo, acho que terço ou quarta-feira, eu liguei pra o consulado britânico em Recife. E daí liguei pra lá e falei com a moça, pedi perdão a ela, desculpa, mas eu tô abrindo mão. Ela ficou brava comigo, muito brava, por quê? Eu falei, mas olha, mas aí você coloca a pessoa, o suplente, né? Quem vai depois. E como foi que meu pai descobriu isso? Um belo dia passou, sei lá, quantos meses, eu nunca tive coragem de contar a ele. assumi as empresas, assumi por amor mesmo, por essa, sabe, por essa, pela forma como eu sempre fui muito grata pelo pai que eu tive, e assumi, assumi como jornalista ali, assumi a parte administrativa de tudo, né? Toda a administração, comercial, tudo. E eu lembro que um dia eu tava chegando em casa e meu pai com, ele com um envelope mais ou menos dessa mãe, né? British Council e tal, e ele falou, Ô, filha, chegou esse envelope aqui pra você, mas eu não aguentei não, eu abri, porque tá aqui todo escrito em inglês, e eu abri. Filha, eu não sei se eu tô entendendo, você fez um concurso, porque tava escrito em português, e você passou num concurso pra uma bolsa? Aí ali eu já disparei a chorar, né? Eu já disparei a chorar, e falei, é, pai, eu tinha me preparado, eu passei num concurso, filha, e você, assim, por que você não foi? Eu falei, pai, porque você me pediu pra eu ficar aqui, porque você me disse que precisava de mim, e eu abro mão de qualquer coisa. E ele chorou ali, abraçado comigo, e choramos, até hoje eu me emociono. E eu tô emocionado também, é uma história linda. Muito, e a gente chorou juntos, e ele falou, minha filha, é por isso que eu te escolhi, porque eu sei que você, o que você pode fazer pela nossa família, o seu amor, é maior do que qualquer coisa. Aí eu achava engraçado, porque às vezes ele encontrava, né, políticos muito famosos, que tinham filhos que estudavam em fora, e que ele sabia que pagavam, né, pros filhos estarem fora. Ele falava, ó, tá vendo minha Carlinha, minha filha? Ó, o governo britânico, ó, tudo de graça, e ela abriu mão tudo pra cuidar das nossas coisas. Todo mentido, Marcelo. Então você assume todo o conglomerado, toca por quantos anos, como é que é esse pedaço da sua vida? De 94 até... 94, 98, meu pai morre, né? E aí... Seu pai falece em 98. 98. 98, meu pai falece com 51. É, é uma tristeza. E você vê? Na presidência do conglomerado, durante quatro anos, com o seu pai dando suporte. Mas um detalhe, Marcelo, olha as coisas de Deus como são incríveis. Por quê? Dois anos que ele estava em Brasília, dois anos que eu estava à frente das empresas, meu pai descobre que está com câncer em estado terminal já. Um câncer no estado evoluidíssimo. Um mieloma múltiplo, muito, 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 muito difícil de ser combatido. Muito feroz aquele mieloma. Hoje em dia, a gente fala muito, né? É muito difícil alguém morrer com mieloma porque hoje já existem tratamentos. Mas naquela época não existiam tratamentos. Então, eu fico pensando, se eu tivesse ido para Londres, será que eu teria continuado lá? Mas os dois anos que ele passou me ensinando foram tão importantes, né? Foram tão importantes para que eu pudesse saber como administrar, ter a liberdade poética que ele disse, você vai poder errar durante seis meses. Então, quando ele, quando ele parte, né? Quando ele, ele fica doente, melhor dizendo, em 96, que ele descobre numa votação importante, ele desmaia dentro do Congresso e é levado para o serviço médico do Senado, na época, e aí descobrem que ele tem o mieloma e ele já vai direto para o Einstein e ele passou dois anos no Einstein, né? Então, ele, vamos assim dizer, ele não voltou mais. Ele voltou, ele ficou dois... Ele teve que se licenciar do mandato para cuidar da saúde? Sim, ele se licenciou na época. E ficou dois anos no hospital? E ele ficou dois anos assim. A gente alugou apartamento em São Paulo os primeiros... Eu acho que os primeiros 90... Não, mais. Eu acho que os primeiros quatro, cinco meses ele passou direto no hospital. Aí, depois, a gente alugou um apartamento perto do Einstein, ali mesmo, pelo Morumbi. Ele ficou morando ali, fez três transplantes de medula, mas nenhum deles surtiu efeito e foi um tempo muito difícil, muito complicado, inclusive financeiramente, porque como era um serviço experimental, era um serviço que o plano de saúde dele, que era um plano de saúde do congresso, não pagava. Mas a gente, a gente foi um tempo difícil, porque a gente teve que bancar todo o tratamento dele experimental, que eram esses tratamentos. E durante dois anos ele ficou no hospital e aí, quando foi em 98, ele disse assim, eu quero ser candidato. filha, é a única forma de que eu não morra eu ganhando a seleção. E aí, foi terrível, porque ele já estava paralítico, ele estava totalmente, o câncer já estava no corpo dele inteiro, mas ele queria, tanto é que Silvio, eu encontrei com o Silvio numa feira de televisão em Las Vegas, O Silvio que você fala é um tal de Silvio Santos. É, aí encontrei com ele em Las Vegas, numa feira de venda de equipamentos, e eu encontrei com ele lá e ele disse pra mim assim, olha, preste atenção, viu, se o Carlos Alberto, se vocês não deixarem o Carlos Alberto participar dessa eleição, porque eu fui falar com ele, falei, Silvio, fala com ele, fala com ele. Ele disse, olha, se você tirar o Carlos Alberto dessa eleição, ele morre, viu, ele morre. É a mesma coisa de me tirar de dentro de um estúdio, eu morro. E aí eu falei, cheguei em casa, falei, mãe, eu conversei com o Silvio e tal, e o médico do meu pai dizia, a única chance pra ele é que ele, ele participar dessa eleição, porque essa eleição pode gerar uma vontade tão grande dele de viver, isso pode, a gente espera um tempo pra poder ter algum tratamento e fazer alguma coisa, porque na época já estavam começando a aparecer os tratamentos específicos pro mielônio, Roma, no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, numa cidade chamada Little Rock, tinha um indiano, um médico indiano que estava bem adiantado com o tratamento e ele achava que a gente precisava de tempo pra poder fazer depois esse tratamento experimental no meu pai. Mas aconteceu isso, ele foi candidato numa cadeira de rodas, subia, descia do palanque e tal, e quando ele faleceu em 1998, ele me chamou no quarto, ele estava no quarto, depois dele ter perdido, ele me chamou e falou, filha, sai todo mundo do quarto que eu quero falar com a minha filha. E aí saiu todo mundo lá em casa e ele falou assim, filha, você me perdoa, mas eu não quero mais ficar vivo, eu não quero mais viver, me deixou ir embora, eu não quero mais. O que vai, eu de novo, eu vou continuar sendo essa pessoa que estou aqui numa cadeira de rodas que não sigo mais pra nada, agora, sabe, de que vai valer a pena eu viver? Eu dizia, pai, você precisa viver, tem eu, tem minhas irmãs, vão ser netos que vão vir, pai, não faz isso. Não, filha, eu já falei com Deus, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. E assim foi, porque ele passou dois anos lutando e em dois meses ele partiu. Então foi muito rápido, assim, a despedida dele foi, ei, sabe, foi assim, rápido, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E ele se reenergizou com a campanha? Era isso mesmo? Muito! Foi muito importante, né? Demais! Ele ficava ótimo, o povo abraçava, o povo beijava, e aquela loucura toda do povo sempre com ele, porque meu pai foi com certeza um dos maiores políticos populares do Estado, talvez da última safra de políticos populares do Estado. Então ele era... E essa foi a tua grande motivação para ir para a política? Ah, sim. Foi? Com certeza. Com certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque sempre tinha no meu coração, sabe, Marcelo, sempre tinha no meu coração algo... Ficou um hiato. Meu pai tentou ser candidato a prefeito de Natal quatro vezes. Ele sempre era primeiro lugar nas pesquisas. E nunca deram legenda para ele ser candidato. Ele mudava de partido e dizia... Nós temos uma história muito parecida. Não é, Marcelo? O meu pai teve uma história muito parecida, inclusive na doença, com uma campanha também para reenergizá-lo. Para reenergizá-lo, né? Incrível. E ele, na campanha, ele ficou muito bem. Ele ficou muito altivo. Ele ficou muito forte, muito mesmo. E eu acho que teve muito disso, porque como ele quatro vezes tentou legenda, e olha que era um negócio tão louco, ele chegou a mudar de partido para ter a legenda. Meu pai também. Mudou de partido. Mudou de partido. Tiraram a legenda dele de novo. Meu pai também. Pronto. Entãozinho. Traíram meu pai também. Isso mesmo. Então, assim, eu logo que eu, seis anos depois do meu pai ter morrido, seis anos depois, veio a história de eu ter aparecido. Por quê? Logo depois que meu pai morreu, eu precisava de uma, precisava da gente colocar a cara no vídeo de novo. Meu pai era a síntese da TV Ponta Negra. Começaram a inventar um monte de coisa. Ah, pobres, meninas ricas. Ah, vai tudo, tá falido. E não sei o quê. E elas gastaram muito. E a gente realmente gastou demais na doença do meu pai. Muito mais do que a gente podia e que a gente devia. Mas era qualquer coisa pra salvar ele. Se a gente precisasse vender tudo, a gente venderia sem nenhum problema. Começando tudo do zero. E ali, teve muita coisa e aí eu resolvi. Minha família se reuniu e falou, Micarla, é o seguinte, você precisa ir pro vídeo. Não dá mais pra você ficar só nos bastidores e você precisa assumir isso. E eu fui, comecei a apresentar. Que ano? Isso em 1999. Meu pai me faleceu em 22 de dezembro de 1998. Ah, dezembro. E março de 99 eu estreiei o Jornal do Dia. Março de 99 eu estreiei o Jornal do Dia. Comecei a fazer o Jornal do Dia. Sempre um jornal político, com um jornal muito de opinião. Eu fui a primeira mulher a ser âncora de uma TV no Brasil. Antes só tinha Boris Casoy e aí eu vim ser âncora de televisão. Continuando, né? A ousadia do meu pai. Então, fui ser âncora e nisso começaram a aparecer, o meu nome começou a aparecer, despontar como candidata prefeita onde eu não era nem filiada a partido nenhum. E a partir daí começou e eu comecei, quando falavam ser candidata prefeita, aí gerava em mim aquela coisa de ai, eu vou fazer pelo meu pai. Nunca deixaram ele ser, mas eu vou. Eu vou. E aquilo começou a... Ele vai realizar por mim. Vai realizar por mim. Tanto é que quando eu fui eleita, porque a minha primeira eleição foi pra vice-prefeita, segunda eleição foi pra deputada estadual, foi a mais votada de Natal. E a eleição de prefeita foi aquela, né? Aquela histórica mesmo. Nós vamos falar sobre isso. E ali, nessa eleição... Você inicia como vice-prefeita. Eu inicio como vice-prefeita. Exatamente. Como vice-prefeita. Você se lança inicialmente a prefeita, mas aí vem uma conjuntura e você aceita abrir mão pra ser candidata vice. Sim, por quê? O que aconteceu ali? Nas pesquisas, eu aparecia já em segundo lugar. Um outro radialista radialista que era vereador Luiz Almi aparecia em primeiro lugar. Eu aparecia em segundo lugar. E o prefeito, na época, aparecia em terceiro lugar. Então, já começou aquela confusão toda de, ó, Micarla tá em segundo lugar. E foi aquela loucura toda na cidade. E, assim, era muita loucura pra minha cabeça, porque eu não era filiada. Não tinha nada. E aí, nesse tempo, eu tava grávida de Theo, do meu caçula. Eu tava com, o quê? Uns quatro meses, eu acho. Mais ou menos isso. E aí, quando eu tenho Theo, no começo do ano, já final de janeiro, começo de fevereiro, sabe aquela coisa entre fralda, bebê que chora a madrugada inteira, né? A mamenta, tá ali, né? Leite descendo do peito. Menino tendo que trocar fralda e limpa cocô e faz isso e faz aquilo e é cólica do bebê. Eu falei, chega para o mundo que eu quero descer. Você tá louca de ser candidata? Eu não tenho condição de ser candidata nenhuma. Eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe. Me deixem. Eu quero ser mãe. Aí, foi aí que a saudosa governadora Vilma de Faria foi na minha casa fazer uma visita, levar presente para o meu bebê e falou para mim, falou, Micarla, eu queria te fazer um convite. É o seguinte, você já disse aí que não quer mais ser candidata a nada, já saiu em toda a imprensa que você quer ser mãe, mas eu quero te fazer um convite. Que tal você ser vice na chapa do prefeito Carlos Eduardo Alves? Que tal você ser candidata junto com ele e você, assim, para você ver se é isso que você quer? Até para você entender se é isso que você quer. E eu lembrei, é interessante, eu lembrei de uma conversa. Meu pai foi adversário, engraçado, né? Porque meu pai começou como aliado de Aloysio, mas eu entendo hoje, eu entendo, poxa, meu pai foi mais votado na eleição, tudo bem, vereador, dois anos depois, meu pai é deputado estadual mais votado do que Garibaldi Alves, subindo do dono da rádio, doutor Aloysio. Quatro anos depois, meu pai é o deputado federal mais votado, mais votado do que o filho do dono da rádio, doutor Aloysio, doutor Henrique. Então, começou a complicar quatro anos depois ele quer ser senador, como assim? O filho do dono da rádio não era senador, como que ele queria? Então, eu entendo, eu entendo claramente e aí gerou um problema sério entre eles, se meu pai saiu na época do MDB e na época Tarcísio Maia foi, trouxe, enfim. Tarcísio Maia é pai de José Agripino? José Agripino. E aí se passou, vamos colocar aí que se passou pelo menos uns 30 anos. Era governador. E se passou uns 30 anos nessa história, onde eles não se falavam. Papai chamava doutor Aloysio de bruxo, Aloysio chamava papai de ingrato e aquela coisa toda, eles se degladiavam. Aloysio tinha a Globo, meu pai tinha o SBT, meu pai tinha um jornal chamado Folha da Manhã, Aloysio tinha a Tribuna do Norte, eles se degladiavam todos os dias. E aí, quando meu pai adoece, a gente vai morar onde? A família. Vai morar no mesmo prédio do doutor Aloysio Alves, na época da campanha eleitoral. Quando meu pai veio do Einstein, meu pai foi morar no mesmo prédio. Resultado, ali, doutor Aloysio já velhinho, meu pai doente, e eles fazem as pazes e me chamam na sala e dizem, filha, nós estamos aqui fazendo um acordo. Escute bem, chega de guerra entre as nossas famílias. Então, eu quero que você saiba. Aloysio vai falar com Henrique, vai falar com Agnello. Henrique Eduardo Alves. Alves. Vai falar com eles, mas eu não quero mais. Nem eu, nem ele, doutor Aloysio. É verdade, Micarla, é verdade. Tanto é que, quando meu pai morreu, a primeira pessoa que chegou no apartamento, três horas da manhã, foi Aloysio. Ele desceu e foi lá ver meu pai e ele ficou assim, ele olhava, meu amigo. Quer dizer, eu falei, gente, eles eram muito, eles gostavam demais um do outro. Eles passaram 30 anos se degladiando por causa da política, né? Aí, vamos passar aí, né? 98, vamos lá para 2004, né? Vamos embora. Aí, Dona Vilma chega para mim e me propõe de eu ser vice na chapa de Carlos Eduardo Alves. Alves. Eu dei aquele goto primeiro, né? Falei, meu Deus, na chapa de um Alves, Jesus, será que eu consigo? Aí, na mesma hora, veio aquela coisa do meu pai. A gente está aqui firmando um acordo, não existe mais problema entre as nossas famílias. Aí, eu disse, Dona Vilma, você sabe o que era um desejo do meu pai? Meu pai tinha um desejo de que as nossas famílias pudessem estar juntas. Meu pai fez as pazes com o doutor Aloysio no último ano de vida dele. E eles se divertiam, Marcelo, eles se divertiam tanto. Eles chegavam dos interiores e sentavam os dois juntos e conversavam e davam risada e contavam causos e papai na cadeira de roda ali. E eles riam de coisas que eles tinham feito na época que eles eram adversários. De um colocar remédio para o outro ter dor de barriga e o outro fez não sei o que. Sabe, eles faziam assim... Perderam 30 anos. 30 anos. E um contando para o outro eles se divertiam demais. E aí eu falei com Dona Vilma. Falei, Dona Vilma, ok, eu vou querer. Eu vou querer. Eu acho que é uma forma de honrar o que o meu pai falou lá atrás. E ali foi candidata junto com ele. Mas quando nós ganhamos a eleição, isso foi no domingo, na terça-feira, ele me chamou já lá... O Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo. Ele me chamou. Ele é eleito. Isso, já é eleito. Dois dias de eleito, ele me chamou e disse para mim que eu voltasse para a TV porque não existia espaço para mim dentro da administração. E que eu voltasse para a TV Pontaneira porque não tinha espaço nenhum na administração e se levantou e foi embora. Mas que é habilidoso? É muito! E aí eu falei... Eu falei... E ele saiu da sala e eu fiquei sozinha e eu fiquei igual... Sabe aquele quadro do Jô que ele fazia assim? Ah, é! Não tinha um quadro assim? que cinco horas depois ele ia dar uma resposta para a pessoa? Não sei o que... Não tinha um quadro do Jô Soares que era assim? Foi eu. Quando ele saiu da sala eu fiquei olhando para o nada. Eu disse... Meu Deus! Como assim? Eu voltar para a TV que não vou fazer parte da gestão? Eu acabei de ganhar junto com ele? Como assim? Como assim? E aí eu liguei para a governadora na época isso eu já liguei já chorando eu tinha 34 anos na época. A Vilma era a governadora? A Vilma era a governadora eu liguei para ela chorando falei Dona Vilma eu preciso... Eu tinha 34 anos muito novinha muito e eu falei eu falei para ela Dona Vilma eu preciso ir aí contar o que que me aconteceu eu só chorava ela minha filha o que que aconteceu eu vinha logo e foram dois anos de muito desgaste tanto é que eu resolvi renunciar eu saí de casa Mas o que que ela qual foi a orientação dela para você nesse dia? Nada? Nenhum? Ela não ajudou? Não colaborou? Como é que foi isso? Será que eu posso dizer Jesus? Você fica à vontade Agora eu acho É tão chato falar de alguém que não está mais aqui entre nós que ela faleceu também, né? Mas eu lembro que no dia ela falou para mim assim meu Deus criamos um monstro Eu lembro que ela falou isso para mim e assim ela ficou ela não ela não me ajudou definitivamente ela não me ajudou com nada e eu sempre fui aquela coisa sempre fui ligada a movimentos de mulheres feministas e sempre fui e sempre sempre votei eu me senti muito assim largada me senti mesmo e aí eu comecei a fazer como? eu cheguei era uma mesa para mim a vice-prefeitura era uma mesa dentro de uma sala que tinha a sala tinham três três mesinhas uma mesa para algum algum servidor algum servidor tipo de quarto ou quinto escalão outro servidor de sexto ou sétimo escalão e a minha mesa nessa mesma sala e lá me despo satisfeita de ser a vice-prefeitura e aí eu comecei a pensar eu falei não acredito um negócio desse não não acredito aí o que eu fiz eu falei eu estava ainda na TV eu continuei apresentando eu continuei continuei tendo né ali né os dividendos da TV falei sabe uma coisa eu vou pegar o meu salário de vice-prefeita e vou usar para o que eu puder fazer na época eu lembro que o salário de vice-prefeita era nove mil reais aí eu peguei fui para a Zona Norte que é uma região bem popular a área mais populosa daqui aluguei uma casa botei uma placa de vice-prefeitura e aí comecei a fazer eventos comecei a fazer eventos tudo com dinheiro do meu salário e entrava no meu salário da TV e eu fazia um monte de coisa comecei a fazer dia de cidadania todo final de semana eu estava numa escola e ele não podia fazer nada e eu comecei a fazer um monte de coisa usando do meu conhecimento conversava com um conversava com outro será que você não podia de repente me dar uns pula-pulas para eu poder levar olha falava com o governo do estado será que a secretaria de saúde não podia fazer verificação de colesterol olha será que a secretaria de justiça não poderia fazer RG identidade enfim e eu comecei a ter um problema mais direto pessoal mesmo com ele porque ele ficava muito revoltado ele não aceitava que ninguém da prefeitura ajudasse em nada e até que eu disse sabe de uma coisa eu vou renunciar porque eu não preciso disso eu vou renunciar e eu estava saindo isso já 2005 isso já 2005 e aí eu peguei e falei sabe de uma coisa eu não quero mais isso eu resolvi peguei passei ré aqui na garagem aqui de casa passei ré no carro falei eu vou agora na TV vou fazer um pronunciamento dizendo que eu estou renunciando e vou assinar e pronto acabou acabou a brincadeira acabou isso tudo e aí quando eu estava saindo engraçado chegou uma pessoa ligada a mim assim ela veio correndo parecia que ela estava esperando na calçada ela parou o carro e falou assim ó Deus mandou vir aqui para te dizer uma coisa você não vai sair nesse carro agora você não vai renunciar e eu fiquei olhando porque era uma coisa que só eu sabia eu não tinha falado para ninguém eu não tinha contado ninguém ninguém nem minha mãe nem minhas irmãs nem na época meu marido ninguém sabia era uma coisa na minha cabeça e ele falou ó você não vai desistir você está escutando você não vai desistir aí eu fiquei assim parada e comecei a pensar gente peraí por que eu vou desistir disso agora não aí foi quando eu decidi ser candidata a deputada e saí candidata a deputada e fui a deputada mais votada de Natal sem ter um cabo eleitoral a prefeitura toda contra governo todo mundo e não tinha como é que eu ia arranjar cabo eleitoral não tinha não tinha como e eu fui a deputada a mais votada com 44 mil e novecentos 43 mil e novecentos votos eu fui a mais votada e aí de Natal né e aí fui deputada e quando eu entrei para ser deputada aí vinha essa vontade não eu vou ser aí você pode renunciar porque você teve que renunciar aí você renuncia para assumir o mandato de deputada estadual vai para a assembleia e aquela vontade aquele desejo e aquela vontade e eu amei viu Marcelo eu amei a assembleia meu Deus como eu me sentia bem como é bom o legislativo como é bom o diálogo como é bom assim a concordância e as discordâncias com respeito eu sempre fui muito eu sempre gostei muito de entrar em embate sempre fui uma deputada muito de entrar de debater fui líder também né eu sentava ali no colegiado dos líderes fui líder e quem era o governador? na época era a Vilma ainda era a Vilma ah ela se reelegeu? na época quem que era gente? governador 2000 é sim era a Vilma era a Vilma ela se reelegeu então? era a Vilma porque teve a candidatura a deputada estadual e teve o candidato a governo ela se reelege então? ela se reelege ela se reelege exatamente ela se reelege a governadora era a Vilma e aí e eu amei eu amei entrei em muitas causas também causas relacionadas principalmente a questão das mulheres das crianças e foi um tempo de muito aprendizado mas foi dois anos depois tinha uma nova candidatura a prefeito isso foram então foram três campanhas em quatro anos né? nossa senhora foram três campanhas em quatro anos e eu me lembro bastante dessa sua campanha prefeita porque teve muita divulgação nacional porque ela virou presidencial vamos dizer assim o presidente entrou na na sua eleição né? na época era o presidente Lula e ele entrou na sua eleição conta um pouco pra nós como é que foi então daí eu resolvi ser candidata a prefeita e eu tinha um mandato de deputada então tipo se não desse certo eu continuaria como deputada estadual né? eu não precisava renunciar pra ser candidata a prefeita e eu fui ser candidata a prefeita e eu saí quem era contra? o presidente Lula a governadora Vilma o prefeito Carlos Eduardo o presidente do senado Garibaldi Alves né? então eu tinha assim uma união muito forte contra começou assim comecei a despontar e ninguém botava muita fé e a minha adversária era Fátima Bezerra atual governadora tá? na época ela era deputada federal né? federal e ela foi e ela foi ela foi a candidata que eu concorri né? a mais forte vamos assim dizer que eu concorri e aí o presidente Lula começou a a comprar essa coisa da briga por quê? porque na época o senador Zé Agrippino decidiu me apoiar só que a base do senador nunca foi Natal o senador nunca tinha ganho nada em Natal então assim o DEM não era nada em Natal porque eles tinham muita fragilidade eles eram muito fortes no interior e os Alves diferentes os Alves sempre foram muito fortes em Natal e no interior nem tanto então eles sempre tiveram essa dicotomia vamos assim dizer mas eles sempre os Alves sempre foram mais fortes em Natal do que no interior e os Alves sempre foram mais fortes no interior do que em Natal agora sabe o que me impressionou foi você dizer que Vilma era governadora você candidata a prefeita e Fátima candidata a prefeita a força da mulher em Natal é uma coisa impressionante no Rio Grande do Norte olha quando eu fui eleita só para você ter uma noção Rosalba quando eu fui eleita nós tínhamos governadora prefeita de capital senadora que era Rosalba deputada federal que era Fátima e tínhamos várias deputadas estaduais então assim a história da mulher política no Rio Grande Norte a gente remonta lá atrás aqui Marcelo foi o primeiro voto feminino aqui foi a primeira prefeita do Brasil nós tínhamos um governador que ele assinou permitindo que as mulheres fossem candidatas permitindo que as mulheres votassem Juvenola Martini então isso tudo e esse protagonismo feminino no Rio Grande do Norte é uma coisa que realmente traz muita alegria para a gente hoje eu percebo que a gente tem menos mulheres na política porque cá para nós a política virou uma terra uma terra de muita austeridade austeridade eu não digo no sentido de ser austero de ser correto não eu digo de muita falta de sensibilidade é muita cobra engolindo cobra e esse jogo faz com que as mulheres que tenham um pouco mais de sensibilidade elas não topem é um jogo muito masculino é futebol um quebra a canela do outro xinga a mãe dá a cotovelada mas na hora que vai para o vestiário está todo mundo junto se brincar ainda sai para tomar uma serva junto e ainda sai então mulher não xingou a mãe nunca mais fala comigo na vida mas você disputa a prefeitura com a candidata do presidente Lula no auge da sua popularidade e você vem a ganhar no primeiro turno porque você ultrapassa os 50% sim sim o presidente Lula consegue derrubar um monte de adversários políticos em vários lugares se eu não me engano Ceará Amazonas no Brasil inteiro Goiás no Brasil todo e você sobrevive e vence você vê e foi interessante porque assim eu sempre fui eleitora de Lula sempre fui eleitora de Lula sempre o meu lado o meu lado mais rebelde de ser e meu pai sempre falava meu Deus do céu não acredito quem você votou minha filha então sempre sempre teve isso mas eu tinha uma admiração imensa por ele imensa por ele e tanto é que o meu filho mais velho ele dizia assim quando eu crescer eu vou ser presidente da república e vou ser igual ao presidente Lula e ele e é muito interessante porque ele tinha uma foto de Lula dentro do armário dele de tanto que eu consegui que autografasse consegui na época com o deputado Fernando Mineiro pra Lula autografar autografou pra ele para cacá e ele ficou todo feliz e aí Lula vem pra Natal e decide fazer o que? decide fazer na minha vamos assim dizer na minha zona eleitoral no lugar onde eu era mais forte que era a Zona Norte que eu ganhei na Zona Norte eu tive 70% dos votos da Zona Norte então a Zona Norte me elegeu mesmo e aí e aí Lula vem pra Zona Norte pra principal vinda da Zona Norte e diz o seguinte essa é uma eleição não é uma eleição de beleza não aqui não não é pra votar em quem é mais bonitinha não porque não basta ser bonitinha e ser ordinária e falou isso em praça pública e disse que o que que essa família fez pelo Rio Grande do Norte por quê? porque o pai dela dava cadeira de roda pro povo meu pai interessante porque meu pai lá atrás quando era difícil pra caramba negócio de cadeira de rodas meu pai deu muita cadeira de roda minha mãe hoje tava falando dizendo minha filha o salário do seu pai era uma coisa de louco porque quando eu pensava que ele já tinha acabado ah Miriam comprei 200 cadeiras de roda comprei 300 cadeiras de roda o negócio dele era comprar cadeira de roda e dar pro povo meu pai dizia assim filha eu só tô tendo essa sobrevida tô na cadeira de rodas porque eu dei muita cadeira de rodas e Deus é muito bom e tá me dando aí um tempo a mais de vida porque meu pai terminou a vida dele numa cadeira de rodas nos últimos dois anos de vida então assim aquilo pro povo o povo que estava lá e o povo que sobe caiu como uma bomba eu subi oito pontos foi assim foi um eu subi oito pontos em uma semana você reputa isso porque o povo conhecia a história do seu pai e conhecia a minha história a história do meu pai a história da minha família quem era a ordinária que ele estava falando quem era a família que não tinha feito nada a não ser da cadeira de rodas então aquilo foi uma bomba cresceu oito pontos em uma semana oito pontos em uma semana e venci a eleição com 50,1% dos votos então foi muito assim muita loucura mas quando terminou eu me lembro demais que o presidente Lula depois né queriam que ele fosse fazer campanha em outros lugares e ele disse assim ele disse foi até na Veja uma matéria grande não me empurra em outra Micarla então eu disse olha e o seu filho o mais velho ficou como com o presidente Lula depois a foto quando eu cheguei em casa eu fui caminhar no Alicrim ele soube não sei se de repente ele era muito criança na época e ele tinha o que oito anos oito anos ele tinha dois mil e oito oito anos não seis anos ele tinha ele tinha seis anos e aí quando acredito eu que a a babá dele a pessoa que cuidava dele deve ter dito quando eu cheguei em casa em cima da cama dele olha eu chorei nesse dia tava toda rasgada a foto de Lula em cima da cama dele e ele falou assim pra mim ele chega soluçável ele dizia assim mãe eu nunca mais quero ser presidente da república nunca mais então ele foi assim uma dor pra ele naquele momento né eu sei que a foto de Lula foi rasgada e ele desistiu o sonho dele de ser presidente da república acabou ali e a primeira prefeita do Brasil foi da história nossa de vida de existência da nossa pátria foi Luiz Alzira Soriana Teixeira em 1929 aos 32 anos na cidade de Lages no Rio Grande do Norte isso foi a primeira isso que eu tô te falando nós tivemos a primeira e detalhe Lages era onde? Vizinho Angicos que é a terra dos pais do meu pai então Alzira Soriana foi nossa primeira prefeita a gente teve o primeiro voto feminino é muito forte muito forte é muito forte é muito forte é a forma como as mulheres são protagonistas na política ou pelo menos eram protagonistas na política do Rio Grande do Norte eu não sei se você vai conseguir responder essa minha pergunta mas o que o que pra você foi o melhor da prefeitura na gestão e o que foi o pior? olha eu digo muito às vezes as pessoas dizem pra mim poxa Micarla não era nunca pra você ter saído da assembleia porque ali era um céu ou então algumas pessoas eu dizem Micarla não era nunca pra você ter saído das empresas mas eu não acho isso não eu acho que eu me sinto muito 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 feliz completa de um dia ter podido realizar o que eu realizei eu acho que a coisa que mais me gratificou mesmo foi ter podido cuidar de gente cuidar de gente você tem uma noção Marcelo até na época o ministro era o Haddad e ele disse pra mim prefeita ninguém construiu tanta escola como a senhora no Brasil todo eu tô falando até de São Paulo eu em quatro anos eu entreguei cinquenta e sete escolas de tempo integral escolas de educação infantil cinquenta e sete eu entreguei mais oito escolas de educação fundamental você tem uma noção a gente passou só no ensino só no ensino infantil a gente passou de duas mil crianças que eram atendidas para dezoito mil crianças a serem atendidas cinco refeições diárias a gente teve agora faz o que uns três quatro meses o Dottweller eu acho eu não sei falar alemão mas escreve assim DW né eles vieram me entrevistar porque teve um estudo divulgado por uma uma revista científica americana que identificou Natal como uma cidade uma cidade onde aconteceu uma coisa que eles verificaram que foi diferente do resto do Brasil que foi a questão da mortalidade infantil na minha gestão a queda foi muito brusca eles mediram a mortalidade infantil nossa não só do recém-nascido como até seis anos de idade e eles identificaram uma queda assim vertiginosa em relação a todas as demais cidades brasileiras e aí a DW veio me entrevistar para saber o que é que aconteceu e aí eu fui explicar o que aconteceu foi que dezoito mil crianças entraram cinco refeições a gente tinha algo que inclusive foi uma pessoa muito querida minha Gabriel Chalita que falou Micarla eu vou te dar uma ideia vou te dar uma ideia de algo muito interessante que é você poder complementar a questão nutricional das crianças no final de semana porque muitas vezes a criança no final de semana ela não é nutrida ela chega na semana e aí ela vem com a baixa tem dificuldade de aprendizado então é uma coisa você introduziu isso e eu introduzi o merenda em casa então eu introduzi o merenda em casa para todas as crianças então foram aí foram quase o que 40 mil crianças que eram atentidas nós fazemos isso na creche da minha família nós fazemos isso na creche da minha família e você sabe né Marcelo quanto que isso você imagina isso em grande escala em grande escala você todo final de semana as crianças levando comida para casa eles levavam era um suplemento tipo um pozinho como uma farinha láctea que levava e dava ali para 5, 6 mingaus no final de semana então você perguntou assim o que você mais gostou cuidar de gente cuidar de gente esse é o ponto e o que eu menos gostei o que eu menos gostei de ter que tratar desses vamos assim dizer deixa eu tentar ser suave para não ser muito rude porque nem combina mais comigo a rudeza talvez com esse lado tão obscuro da política o que eu menos gostei de fazer foi ter que escutar certas negociações de ter que saber que as pessoas pagam qualquer preço por algumas coisas é ter que lidar com a política de uma forma tão pouco romântica os bastidores da política quando cada vez que eu não fiz o que queriam que eu fizesse que eu fui deixada e foi dito que eu não sabia negociar eu realmente eu não sei se essa é uma coisa eu não sei negociar com canalhas eu não sei negociar com pessoas que usam da política para se para se louco pretar então assim é uma coisa que foi realmente foi um lado muito difícil muito duro de ter que conviver com esses bastidores da política por isso que eu acho que a política é uma coisa tão masculina então nós vamos aproveitar agora esse momento porque um grande amigo nosso em comum querido amigo nosso em comum mandou uma pergunta para você Marcelo querido parabéns por entrevistar essa grande mulher que é a Micala tem muito respeito muita admiração por ela e Micala que vida linda que história linda que você tem de amor de dedicação às pessoas que mais precisam mas eu sei que você conquistou muitas coisas lindas na vida e sofreu muito também eu queria perguntar uma coisa para você o que você acha que é o papel do sofrimento na vida de uma pessoa de um ser humano o que a gente aprende com o sofrimento o que o sofrimento faz com a gente beijo enorme para você que Deus continue te abençoando muito conte para nós ai meu Deus do céu Gabriel Chalita é um capítulo a parte na minha vida como ele é importante como ele sofreu com tudo que eu passei mas eu acho assim sabe Marcelo eu sou cristã e se tem alguém que me inspira muito é Paulo eu posso ter o Paulo ele me inspira muito porque era um cara extremamente inteligente um cara que não precisava ter passado pelas coisas que passou mas decidiu passar porque ele acreditava ele acreditava naquilo que ele vivia e Paulo tem uma ele está ele está escrevendo para o pessoal lá em Corinto né na Grécia e ele fala assim olha em tudo somos atribulados mas não angustiados perplexos mas não desanimados perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos eu acho que o sofrimento tem uma importância muito grande para fazer para chacoalhar a gente e para a gente entender muitas vezes que a pior coisa que às vezes a gente acha naquele momento que a pior coisa que poderia acontecer na nossa vida às vezes é a melhor coisa que poderia acontecer na vida o sofrimento traz essa depuração o sofrimento traz esse autoconhecimento maior o sofrimento traz essa essa ligação direta com Deus o sofrimento faz a gente parar de olhar só para o umbigo e olhar que existe um ser maior que comanda tudo o sofrimento me fez hoje com certeza ser uma pessoa muito melhor do que eu era antes mas tive que ser depurada tive que ser realmente rasgada cortada e amém glória a Deus por isso porque se hoje eu estou aqui falando com você com alegria no coração é porque um dia teve muito sofrimento e um dia foram muitas lágrimas que adubaram para que eu chegasse até aqui antes do fim eu queria lhe perguntar o que você acha do governo do Bolsonaro e como é que você está vendo o futuro do nosso país olha Marcelo Jesus olha eu eu confesso a você que eu tenho eu como cristã eu tenho orado muito por esse governo confesso a você que eu tenho orado bastante porque o que está acontecendo hoje no Brasil não é algo que me faça aplaudir ou ficar feliz certo mas como cristã que eu sou eu tenho que acreditar que as autoridades são constituídas por Deus então se foi constituída por Deus eu fui constituída por Deus para ter sido prefeita e o atual presidente Jair Bolsonaro ele também foi constituído para estar aí eu acho que hoje inclusive nos últimos meses eu tenho percebido um presidente que tem ouvido mais que tem estado mais diferente mas aquela dureza toda a forma como muitas vezes as questões relacionadas a esse dia a dia da população brasileira estava sendo tratado era algo que me fazia colocar muitas vezes joelho no chão passar a madrugada orando clamando e pedindo que o senhor pudesse enviar realmente conselheiros de verdade para estarem sabe o que eu falei para você do meu conselheiro que eu tinha Paulinho que eu ouvia que eu escutava que eu queria saber e tal e várias outras pessoas que estavam ao meu lado que eu queria olha me ajuda nisso deixa eu entender porque não existe um gestor que saiba de tudo isso é impossível a gente imaginar esse salvador da pátria que saiba de tudo um bom gestor é aquele que consegue amealhar ali ao seu redor pessoas que realmente possam fazer a diferença pessoas que possam acrescentar algo então o que eu espero mesmo é que o presidente ele possa ele possa estar cercado de pessoas que possam ajudá-lo mas chegando ao final do nosso programa nós temos sempre uma pergunta para o nosso entrevistado para finalizar e essa pergunta é feita para que você hoje a nossa primeira mulher entrevistada possa a honra é toda nossa possa nos contar um fato que você nunca revelou para ninguém um fato que você nunca tornou público conte conte para a gente algo assim pode ser de que tempo da vida do que você quiser o tempo que quiser o que quiser então deixa eu ver um fato aqui que eu nunca revelei vamos lá só se você prometer que você não vai rir quer dizer você vai rir lógico que você vai rir mas eu só não posso prometer que eu não vou veicular se eu não vou se eu não vou rir eu posso prometer então eu era eu era fã do menudo você lembra do menudo lembro lógico dança não se reprima do conjunto lógico então eu era fã do menudo e onde eles estavam eu estava só que eu tinha um problema muito sério eu gostava de estar junto deles e para estar junto deles eu precisava pular o palco eu precisava escalar escada de emergência chegar fazer aquelas coisas todas então eu lembro que uma vez eu estava em Brasília no estádio nacional em Brasília e minha mãe falou para mim olha eu prometi para o seu pai que você não vai pular nenhum palco hoje eu falei não estou tranquila está na boa e aí ela falou fica aqui do meu lado eu falei mãe peraí que eu estou vendo ali uma pessoa não sei o que e daqui a pouco quando ela viu já estava sendo tirada por um dos meus amigos seguranças já estava no palco já estava no palco sendo arrancada ali pelos seguranças e ela falou nunca mais nunca mais eu sei que nesse dia lá em Brasília eu consegui ainda subir pela escada de emergência a gente foi notícia no correio brasileiro a gente conseguiu subir pela escada de emergência sabia que era o último andar e a gente foi lá e quando a gente chegou aquela multidão lá embaixo só que o menudo já tinha saído e as meninas não sabiam e a gente ficou eu amiga minha lá de cima mandando beijo para elas pensarem que a gente estava com o menudo lá em cima mas não tinha mais ninguém foram sete oito andares na escada na escada dos bombeiros lá naquela de emergência e a gente dando muitos beijos elas jurando que nós éramos as namoradas do menudo então eu já fiz meu Deus do céu Jesus eu já meu Deus até subir para procurar o menudo sete oito andares já pensou mas e Carla você fecha o programa com chave de ouro eu quero lhe agradecer muito por essa oportunidade de poder conhecer melhor tua vida e de você poder deixar o registro da tua história de vida através do programa horário nove muito obrigado Nicada por esse privilégio eu que te agradeço eu te agradeço muito Marcelo você sabe eu já estou eu morei os últimos dois anos em Joinville por causa do meu filho que é jogador de futebol mas agora voltei para Natal já desde Março por causa da pandemia isso estou aqui apresentando o meu programa de rádio todos os dias espero poder tê-lo também junto com a gente mas enfim muita alegria de estar aqui com você e mais uma vez eu quero reafirmar a minha admiração não apenas pelo profissional que você é mas pelo homem de bem sabe pelo homem tão bem criado sabe olha sua mãe e seu pai realmente criaram você muito bem você com certeza você não faz parte dessa multidão de gente cinza opaca que está por aí você realmente é uma pessoa de muita luz e de muita cor e que Deus possa continuar te abençoando muito daqui do alto do Rio Grande do Norte sabe que tem uma pessoa uma amiga sua que te admira muito é recíproco é absolutamente recíproco essa admiração fica com Deus muito obrigado por esse privilégio obrigada Marcelo obrigada Deus abençoe obrigada a todos vocês e aí Marcelo você é a primeira mulher a ser entrevistada você está pensando que você chega estreando o que né fala igual meu amigo Marcelo Nobre eu vou ter que concordar eu vou ter que concordar eu vou ter que